Então a primeira postura partindo do coração, ela vai fazer um caminho, através dos chakras superiores até a coroa, que vai ser assim. Nesse momento nós percebemos, ou podemos perceber, um fluxo de energia através do chakra da coroa, que conecta todos os chakras, inclusive o básico, até a terra. Retornando a postura original, é possível também perceber a energia fluindo através dos chakras, imediatamente posterior, a postura de poder. Podemos também fazer a conexão do timo da pineal até a coroa. Durante essa prática nós podemos imaginar que nós estamos envoltos dentro de um ovo luminoso, dentro de uma pirâmide. Podemos imaginar a pirâmide. A terceira postura, na mesma sequência, nós colocamos, então sobre a cabeça. A questão principal dessas posturas todas é o se permitir sentir, é a entrega para o próprio Deus interior, para o próprio ser. Dessa forma, nós conseguimos receber as informações, o poder, o conhecimento e a sabedoria, que são inerentes a cada um de nós e que nós estamos preparados. Por último, a postura da coroa, onde nós erguemos, então, as nossas mãos e colocamos sobre a nossa cabeça. Nós podemos imaginar aqui uma coroa, uma coroa de ouro. Agradecemos e encerramos.